Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Infolab Responde. Eu sou o Lucas Zagreza e estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E o Cadu Silva está ali na produção e na edição desse vídeo. Hoje a dúvida vem lá do Júnior Fonseca. Ele pergunta o seguinte, gostaria de saber no que a taxa de Hertz interfere nas Smart TVs? Os travamentos que ocorrem na transmissão do sinal digital tem a ver? Não, não tem nada a ver. Provavelmente você tem algum problema com o seu receptor, a sua antena, alguma coisa com o sinal mesmo. Mas a taxa de Hertz não tem absolutamente nada a ver com travamentos. E inclusive não há uma diferença entre a taxa de Hertz de uma TV normal e de uma Smart TV a princípio. Elas podem ter a mesma taxa de atualização. Porque essa taxa, isso é uma taxa de atualização? E o Hertz, aliás, é uma taxa de atualização de imagem. O Hertz se refere a quantas vezes por segundo a tela está sendo atualizada. Ou seja, quantas vezes ele manda o LCD dela reagir de uma certa forma para apagar ou acender de acordo com o que muda na imagem. Sim, mas respondendo no que influencia isso, influencia na suavidade de movimentos, transições. Por exemplo, para jogar games, isso é bastante importante. Normal a gente ver gamers procurando monitores com alta taxa de Hertz, tipo 240, uma coisa bem alta mesmo. Porque isso ajuda na hora, né? Tipo, jogar no FPS. Desde que ele tenha uma máquina com uma GPU que consiga mandar nessa mesma taxa. É aquela história, né? Porque se não, num console, por exemplo, você não vai ser tão beneficiado assim. Sim. Mas enfim. Mas essencialmente isso, Júnior, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. E pessoal, se tiverem mais dúvidas, deixem aqui que a gente responde na semana que vem. Beleza? Até mais, gente. Até mais.